O assunto é bastante extenso e denso. No entanto, eu vou fazer aqui a primeira parte, depois eu vou tocar a bola para o Ângelo Rigon para a gente tentar entender o que é que está acontecendo. Em menos de 90 dias, o vereador Maninho, aqui de Maringá, apresentou e a Câmara aprovou dois projetos que concedem título de utilidade pública a duas entidades que tratam de doenças mentais. As duas entidades eram presididas pela mesma pessoa. Nos dois casos, houve requerimento de urgência especial e o projeto foi protocolizado seis dias antes da votação e não passou pelo trâmite da análise das comissões. Ângelo, do que se trata isso? A gente já iniciou uma conversa sobre o mesmo assunto, só que parecia que não era o mesmo assunto. E agora, com uma investigação jornalística, se chegou ao quê? Bem, é muito comprido, como você falou, mas essa é a primeira parte. A segunda parte vai depender das providências que o presidente Mário Socagua, com quem eu conversei ontem, vai tomar. Ele ficou surpreso ao saber que essa segunda entidade tinha como vice-presidente o assessor jurídico da Câmara. Ele se arrepiou, falou, não, isso não pode. Ele ia conversar com o vereador Maninho, que assina tudo que vem pela frente, dá para ser secretário, inclusive, assina sem ver as coisas. Esses dias ele deu um título de cidadão, acho que médico comunitário, por um pastor, depois meteu a boca no pastor. Ele não sabia que tinha dado título para o pastor. Então, é um sujeito, é meio esquisito, mas tem vereador assim. Então, o Mário ia conversar com o Maninho para ele ver o que vai fazer com isso. Possivelmente, possa apresentar o projeto, revogando o que desenha-se ali, o que pode vir a ser um escândalo. Porque há uma diferença de 86 dias entre um e outro, é a mesma entidade, quer dizer, praticamente, o endereço era o mesmo, é o mesmo presidente. E o que está por trás disso, que vai ser revelado, é a questão da briga pelo hospital psiquiátrico de Maringá. Fecha-se um hospital psiquiátrico, no entanto, nos bastidores, desde janeiro, desde janeiro, já trabalha-se para viabilizar um hospital psiquiátrico, feito, hoje eu percebo, nas coxas, porque não tem os documentos que faltam, inclusive o do Ministério da Saúde, e que envolve políticos. Tem um monte de vereador na diretoria, tem o assessor jurídico da Câmara, e tem toda uma história. Se quiserem abrir uma CPI, eu indico os nomes aí na Câmara para vocês ouvirem. O que não pode, são 14 vereadores embarcarem nessa, porque a tira de unidade não tem explicação alguma no processo e acaba se votando. Então, a boa notícia é que o presidente Mário Socal ia conversar com o vereador Maninho, é um absurdo o que foi feito, isso nunca ouvi na Câmara, de novo, repito, título de utilidade pública, não é urgência, meu Deus do céu. Tem que seguir o trânsito normal. Agora, me chama a atenção, nenhum vereador tem questionado. Ah, porque o Maninho tem cara de... O Maninho é gente boa, não sei o quê. Não, tem que questionar. Algo há por trás disso. E a história é muito complexa, é muito comprida. Tem Paranavaí no meio, tem mudança de endereço no meio, tem inexistência de local para fazer essas atividades, apresentaram um relatório lá que só traz palestras com duas pessoas, só com duas pessoas. Não tem uma foto, um link, uma prova de que a palestra foi realizada e, principalmente, passou-se por cima da lei. Além do relatório de atividades, você não tem ali uma... Algo que, como é que fala, que valida dar um título de utilidade pública, porque esse título de utilidade pública abre caminhos para você receber dinheiro público. E há promessas nos bastidores, Paulo. É de que tem gente do governo federal envolvida, e realmente o deputado federal, o senhor Nuzuti, foi consultado a respeito e ele exigiu toda a documentação. No estadual, dizem que vai sair o título estadual agora. Quando o municipal saiu esses dias. Bem, tem um comprometimento não só da Câmara, como um todo, porque todo mundo votou a favor, mas também do executivo, que sancionou a lei sem investigar a existência e funcionamento correto da entidade. As duas, repito, na época que foi dado o título, presididas pela mesma pessoa. Uma pessoa que não é de Maringá, que veio de fora. E, cara, está tudo de um jeito muito ruim. E a correria nesse processo todo aí para ser utilidade pública seria justamente para pleitear recurso público. Recurso público para montar um ossal psiquiátrico para substituir o atual, que foi fechado pela Prefeitura. Aí você vê, a indicação do chefe jurídico da Câmara, do Procurador, foi feita pelo vereador Alex Chávez, que é líder do prefeito. Aí a Prefeitura fechou o sal psiquiátrico de Maringá. E aí uma turma vai tentar abrir outra. É muito estranho. Tem que ser colocado a limpo, tem que ser discutido. Daniel Matos. Paulo, primeiramente, parabenizar o Rigon. O blog dele traz todas as informações, uma matéria extensa, muito pontual, muito correta ali nas declarações dele. O assunto que a Câmara de Vereadores, agora através do presidente Mario Socal, precisa se manifestar. Acredito que não é uma situação comum, porque geralmente um título de utilidade pública, existe ali o respeito entre os vereadores, de vir à entidade. Acho que nunca teve, na história da Câmara, alguém que votou contra um título de utilidade pública e nunca imagina o que transcorre por trás disso. Que sirva de alerta para os vereadores, para a assessoria dos vereadores, que se atentem aos requerimentos de urgência, às utilidades públicas, investiguem o que faz, se é correto, se não está, se pratica o serviço, e merece. Claro que passar batida assim por tanta gente, até pelo Executivo, causa um certo espanto a todos. Imagina os outros projetos também, será que eles leem todos os projetos? Ou só a utilidade pública que deixa passar desse jeito? Então o presidente Mario Socal ali tem uma tarefa, mas uma tarefa árdua, que com certeza, ele que tem a mão pesada ali para resolver as coisas, vai vir à tona e dar todas as explicações possíveis. tem a mão pesada ali para resolver as coisas. Obrigado.